A maioria dos países, incluindo o que hoje é a União Europeia, os Estados Unidos, tinha uma porcentagem da população acima de 50% numa situação de insegurança alimentar. Isso quer dizer que as pessoas não estavam consumindo a quantidade de alimentos que se precisa para levar uma vida saudável, incluindo calorias, incluindo proteínas. Então, a situação era dez vezes, eu diria, mais ruim do que hoje. Com certeza, a subnutrição, a subalimentação era o problema principal. As pessoas não estavam consumindo, não tinham acesso à comida e à comida de qualidade. A questão da qualidade é tão importante como a quantidade, porque você pode estar consumindo um alimento, pode estar, como se diz, com a barriga cheia, mas estar subalimentado por conta que não está consumindo alimentos de qualidade. Então, também, a qualidade da alimentação tem melhorado muito. As pessoas, no passado, nem pensavam muito o que os alimentos tinham. A questão era ficar com a barriga cheia. As pessoas que estão com obesidade têm muitas carências nutricionais. Eles aparentam estar saudáveis, mas, na verdade, as deficiências, isso é uma coisa que está se comprovando, que é comprovada, que as pessoas com sobrepeso e obesidade, muitas vezes, têm grandes carências de minerais, de vitaminas. Então, o que eles têm é um excesso de calorias, um excesso de comida gordurosa, de comida ultraprocessada, que não é saudável. Então, o problema das deficiências nutricionais é o que permanece. O que tem mudado muito é a aparência, vamos dizer. A FAO, o principal mandato é o combate à fome. Esse é o nosso principal mandato, que já no começo da FAO, há 70 anos, a FAO começou no ano 45, imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, justamente os países, uma organização das Nações Unidas, uma das primeiras agências das Nações Unidas, e pediram para ela de combatir a fome. Quer dizer, assegurar uma maior produção e produtividade dos alimentos, das culturas agrícolas, da pecuária, mesmo da pesca, das florestas. E também assegurar o acesso, tão importante como é produzir o acesso aos alimentos, porque você pode ter uma disponibilidade de comida no supermercado, mas se você não tem dinheiro para comprar essa comida na feria livre ou em qualquer outro lugar, você não vai poder ter acesso e vai ter fome. Então, nosso principal mandato é trabalhar com as pessoas carentes para que elas tenham alimentos. Mas nosso trabalho é indireto. A FAO é mais uma organização técnica do que financeira. Então, os recursos da FAO são limitados e, portanto, os programas sociais, os programas de transferência de rendas, principalmente, são financiados pelos governos. O que nós fazemos é dar assistência técnica para aprimorar esse tipo de políticas. E também para transferir conhecimento de um país para o outro. Experiências bem-sucedidas, nós tentamos levar para outros países para que façam as coisas que deram certo em outro lugar. Um dos primeiros países na América Latina em sair do mapa da fome. Isso teve a ver com políticas corretas, com políticas e leis, com a lei de 2006, que, na verdade, é uma lei pioneira que foi já estudada em outros países da América Central, da América do Sul, da África mesmo, para ver que coisas fizeram lá e fizeram depois com os programas sociais para que isso aconteça, sair do mapa da fome. Na verdade, concentrou em um problema que é estrutural. O problema da fome não é só uma questão de saúde pública. Tem a ver com a educação. Uma pessoa que está bem alimentada vai ter um melhor rendimento na escola, uma pessoa que está bem alimentada vai ter maiores possibilidades de sucesso na vida, vai poder fazer muitas mais coisas, que uma pessoa que fica vulnerável por conta da sua situação nutricional. Então, a fome e o combate à fome, a erradicação da fome, é central para políticas de desenvolvimento. Eu diria que é o começo de qualquer política de desenvolvimento. Falta ainda erradicar, tem uma porcentagem por baixo de 5% da população em situação de insegurança alimentar. A ideia é, como se diz, ter fome cero, que não tenha um só brasileiro nessa situação. Temos que nos focalizar nos grupos mais vulneráveis. Ainda temos problemas de insegurança alimentar nos chamados povos tradicionais, comunidades tradicionais, os PCTs, os quilombolas, ribeirinhos, moradores de rua. Então, trabalhar com esses grupos é uma das prioridades. Eu diria que o grande, grande desafio é manter o nível dos programas sociais.